E olha, Roberto, você veio pra cá não só pra falar do Balé da Cidade, você é o nosso convidado especial pra participar de um quadro muito legal aqui nosso, que é o Interligados. Então eu vou chamar a vinheta, roda aí. Olha, eu vou explicar pra você e pra você que tá em casa. Olha, o Interligados, no Interligados, o nosso convidado especial, ele comenta notícias, imagens, vídeos que tiveram grande repercussão na internet, ou que estão em grande repercussão na internet. E quem traz esses links pra gente são sempre convidados especiais também, como os nossos convidados que vieram hoje pra cá, que é a nossa querida colega da TV Cidade Verde, Liana Aragão. Ela aqui é jornalista e blogueira do cidadeverde.com. Tudo bem, Liana? Obrigada pela presença de você aqui, pela sua presença aqui. Olha, o blog da Liana que ela assina é o blog Viver Bem, no cidadeverde.com. E a Liana também tá toda quinta-feira no quadro Tudo de Moda, no Notícia da Manhã. E agora também, Viver Bem na revista Cidade Verde, viu, Lili? Ai, que legal, novidade. Primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite, parabéns, o programa tá lindo, viu, sucesso aí nesse ano de 2013. Obrigada, querida. E nós também convidamos o fotógrafo, Ira Arkele Filho e também o editor da revista, E aí? Tudo bem, Ira Arkele? Boa tarde. Boa tarde, Lili, tudo em paz. Obrigado pelo convite. Tô super feliz de estar aqui com você. Obrigada pela sua presença. Bom, a gente vai começar com a Liana Aragão. Liana, o que é que você trouxe pra gente? O que é que você andou pesquisando aí na rede? Que teve grande repercussão e que a gente vai mostrar aqui pro Roberto. E a gente quer saber se você curte e se você compartilharia, vamos dizer assim. E também quero o seu comentário a respeito, tá bom? O que é que você trouxe pra gente? Bem, Lili, o que eu trouxe nesse sábado foi uma polêmica aí envolvendo a contora Joelma, da banda Calypso. Ela falou em uma entrevista à revista Época que era contra casamentos homossexuais e comparou gays a drogados. E aí foi super polêmica, durante a semana, nas redes sociais repercutiu bastante essa declaração da Joelma. E, inclusive, a gente separou um trechinho também de um vídeo que ela gravou com a declaração dela explicando melhor sobre a polêmica e, obviamente, se justificando sobre a declaração. Vamos ver. Bem, gente, eu tô aqui pra esclarecer algo sobre uma entrevista que eu dei, né? Onde falam que eu disse que eu comparava gay a drogados e eu não falei isso. Relatei algo que uma pessoa me contou, que ele deixou de ser gay e deixou as drogas. E que ele falou que era tão difícil uma coisa quanto a outra. Aí veio a comparação, entendeu? Então, então, polêmica geral aí sobre o assunto. Isso mobilizou toda a sociedade, muitas celebridades, artistas, atores famosos. Declararam aí contra a polêmica, a entrevista da Joelma. E aí acabou repercutindo uma outra foto que também bombou durante a semana. Foi a Daniela Mercury, a cantora. Ela divulgou, ela declarou a sua homossexualidade aí, o seu casamento com uma produtora. Ela também trabalha na área, se não me falha a memória. Mas o fato é que ela declarou durante a semana, e foi bastante polêmica essa foto, que ela casou com uma mulher. E aí eu quero saber do Roberto, o que você acha aí dessa polêmica, Roberto? Você compartilha, você curte? Com toda certeza eu não curto e não compartilho. E se me pedissem para definir uma só palavra, eu diria que é um absurdo. Um completo absurdo equivocado, e me causa estranhezas, é partir de um artista. Porque todos os artistas comungam de um pensamento comum, que é a arte é fonte de respeito, de expressão, liberdade de expressão até. E como é que eu parto dessa falta de respeito, de não considerar as pessoas como elas são? Então, essa frase que ela disse, que tem um conhecido que é um ex-gay, eu acredito sinceramente que ela está equivocada. Porque em todos os meus quase 40 anos de existência, eu não tenho notícia de uma pessoa que seja ex-gay, até porque eu não tenho notícia de pessoas que digam e afirmem que escolheram ser. Todas as pessoas que eu conheço e que são inúmeras, sempre atestam, eu nasci assim, eu não escolhi, não chegou o dia que eu decidi a partir de hoje eu sou dele. Não é uma opção, é uma condição. Não é uma opção. Então, como é que eu não vou respeitar a pessoa pelo que ela é, naturalmente? Então, você não curte, não curte, não compartilharia jamais. Não curto, não compartilho. Ok. Inclusive, agora, a própria Joelma. Ô, meu pai. Perdeu muitos fãs, né? Perdeu muitos fãs. Agora a gente vai ver, agora com o Herarquia, o que você trouxe aí para o Roberto. Boa tarde, Roberto. Eu trouxe, na verdade, um vídeo notícia que seria cômico se não fosse trágico, que é a história de uma senhora que perdeu a sua galinha de estimação. E daí que está o ponto, que eu queria saber a sua opinião, se você compartilha, o amor entre os animais que a gente tem que ter, né? Nós humanos com os animais, independente de qual seja o seu animal de estimação, se for um gato, um cachorro ou uma galinha. Vamos ver o vídeo. A gente tem imagens aí, né? Vamos mostrar as imagens. Vamos lá. Tão chique que o seu dissesse assim, minha filha, mamãe, cadê a filha de mamãe? Ela dizia, cocó, cocó, cocó. Quando eu estava na porta comendo pão, ela vinha, cocó, cocó. Essa galinha passeava na calçada, que ela botava para o menino pastorar. Essa galinha tomava banho. Essa galinha era muito zelada. Ela não come comida cozinhada, só come ração. A gente tinha uma rafinha. Ela dizia, cocó, 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 cocó. Aí eu dizia, minha filha, vem aqui onde está a mamãe, minha filha. Ela vinha. Essa galinha era tão de estimação, que quando eu estava doente, ela me sentava, deitava numa rede, e ela vinha para a minha rede, ficava beliscando minha rede. Cocó, cocó, cocó. Eu dizia, minha filha, mamãe, cadê a gente? Ela ia se deitar debaixo da minha rede. Ao som de rock set, e dona Genesira se emociona ao ver as imagens. Ai, gente, esse vídeo realmente virou notícia, né? A gente acompanhou aí uma notícia, foi noticiado na, você lembra da TVU? Tambaú. Tambaú que é afiliado ao SBT também. E aí, o que é que você achou desse vídeo? E o que é que você acha, como o Herarquia falou? Desse amor que nós humanos temos com os animais, independente de que animal seja. Eu vou voltar à questão que eu falei agora há pouco, do respeito. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência a querer que as outras pessoas sejam do jeito que nós achamos que elas devem ser. Quando, na verdade, se eu partir do princípio do respeito, eu já elimino isso. Então, muitas pessoas acabam criando gostos, fetiches, formas de defesa para uma vida que lhe falte alguma coisa. Eu, particularmente, não curtiria nem compartilharia a notícia, porque eu sou muito seletivo com relação a isso. Mas eu respeito o posicionamento dessa senhora em colocar naquele animal um objeto de carinho, uma visão de carinho, não sabendo agora por que ela fez isso, mas que com certeza ela tem as razões da vida dela para agir dessa forma. Então, eu mantenho o respeito de dizer que, de me esquivar de dizer se ela está certa ou errada. Mas eu, particularmente, não curtiria nem compartilharia a notícia dela. Ok. Mas eu queria dizer só mais uma coisa, voltando ao tema da Joelma. Eu queria deixar bem claro que o Feliciano não me representa. Ó, nem a mim também. Valeu, obrigada. Quero agradecer a sua presença aqui. Parabéns pelos 20 anos de Balé da Cidade, tá bom? E pode convidar a galera que está em casa para curtir a programação desses 20 anos. Obrigado, Lili. Queria só convidar a todos novamente para ir ao Teatro do Boi na próxima sexta e sábado, às 19h. Espetáculo, só não falamos a mesma língua. Ok. Obrigada, Roberto. Eu quero agradecer a Liana Aragão. Liana, muito obrigada. E convida a galera que está em casa também para curtir seu blog, te acompanhar no quadro. Obrigada, Lili, você mais uma vez. Então, se você gosta de moda, beleza, decoração, cidadeverde.com.br Viver Bem, revista Cidade Verde também tem Viver Bem e todas as quintas, 7h30 da manhã, dentro do Núdice da Manhã, tem tudo de moda, Lili. Obrigada, obrigada, Irarkele. Você está trazendo também uma novidade, né? Tem um site aí seu que vai entrar no ar. Fala para a gente. A partir do dia 17 de abril, o site da Iaí Hype Magazine vai estar no ar, iaipemagazine.com.br. Nós vamos ter o primeiro site de moda, um site inteiro, só sobre esse assunto aqui no Piauí. Ok, muito obrigada.